Fala galera, estamos aqui agora, vamos agora, instalamos agora o do caso vídeo tutoriais, vamos instalar o Razerbolt assim, vamos instalar o meu Sony Vegas Movie Studio HD Platinum 11.0, vamos dar em inglês mesmo, vou dar nest novamente, e se criar um atalho com a área de trabalho, então vamos esperar ele, então vamos esperar, é mesmo daqui da tela do Vegas Movie Studio HD Platinum 11, está com o mesmo do Vegas Movie Movie Studio HD Platinum 10, está aqui, pois é né, terminou, terminamos de instalar o meu Sony Vegas Movie Studio HD Platinum 11.0, está aqui, meu ícone, bom, está aqui ó, vamos abrir, vamos abrir o Sony Productions Multicade versão 2.0, bota assim, vamos executar como administrador, já deu né, vamos escolher aplicativos aqui ó, achei, não sei que eu vou, está aqui ó, vega, vegasmall studio HD Platinum 11.0 series, vou clicar no meu patch, vou clicar no arquivo de problemas, mas, com 32 bits, mas eu estou com 64 bits né, é, acho que está aqui ó, esta opção aí, vamos ver, vamos esperar, olha, esse daí porque fui erros daqui ó, aí você clica ok, vamos lá, vamos ver aqui se dá certo crackear, bom, agora clica em avançar, aí clica no serial aqui, aí clica registrar o clica em avançar, tá ok, bom, vamos escolher aí, aí está aqui, AF Pacifico, é, daí eu vou clicar, registrar, 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 vegasmall studio HD Platinum 11.0, pronto, agora é, ativação de código, vamos colar né, agora sim, terminamos de instalar, instalar e craquear meu Sony Vegas, Move Studio, HD Platinum, versão 11.0, né, está com build 322, é, então vamos esperar, está criando fábrica de plugin de vídeo. Então vamos esperar né, está entrando, ainda está calma, está entrando meu Sony Vegas, Small Studio HD Platinum 11.0, estou com 64 bits. está criando Windows, significa criando janelas. Bom, terminamos aqui de instalar e craquear o Sony Vegas, Move Studio, HD Platinum 11.0, né galera. Ó, são coisas daqui, coisas daqui, coisas dos efeitos, então muito obrigado para o tutorial do Carlos Virgílio, se espera por aqui, nosso Carlos Virgílio Tutoriais, amanhã, amanhã, é instalação do Sony Vegas, Move Studio Platinum 12.0, então, se espera, muito obrigado, tchau.